Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Autospoken Market, meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu trago para vocês uma reflexão e um pouco de teoria também sobre a distribuição normal. E por que isso? Eu me lembro, quando eu era moleque, eu acho que eu tinha, estava um pouco antes de entrar na faculdade ainda, eu estava voltando da casa da minha avó em Purecatu, Paraná, com o meu tio, e a gente estava discutindo performance, estava discutindo como é que fazia para entrar na faculdade, etc. Aí ele perguntou para mim se eu conhecia a curva de Gauss. Pode imaginar que eu já tinha terminado o ensino médio naquela época, eu falei, putz, não. E aí ele me explicou o conceito da curva de Gauss no sentido de que, cara, se você quiser ser bom em alguma coisa, você precisa estar na parte extrema direita da curva. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E é uma coisa que, na verdade, eu acho que guiou a minha vida por tudo que eu fiz até hoje. E, primeiro, o absurdo de que eu ali, querendo, almejando passar no vestibular, eu não tinha visto na escola o que era uma distribuição normal, não fazia ideia. Depois daquilo pesquisei, etc. Mas, tirando isso, eu comecei a ficar com aquele conceito na cabeça. E aí, depois, com o tempo, como eu estudei e fiquei com a teoria, eu queria aqui trazer para vocês justamente não só esse ensinamento que o meu tio me deu, mas um pouco também de conhecimento e de entendimento do que é a distribuição normal. E, principalmente, principalmente, esse é o ponto, se você leu esse cara aqui, não o Skin in the Game do Taleb, mas os livros do Taleb, de um modo geral, você vai entender ainda muito mais quais são as sacadas e os perigos que a gente tem ao redor da distribuição normal. E qual que é a ideia que você precisa ter aqui? Primeiro de tudo, a distribuição normal, ela também é conhecida como a distribuição gaussiana, ou também como a curva em forma de sino, ou belcurve, em inglês, ela possui vários sinônimos. E aí, você imagina o porquê que ela tem a belcurve, o formato de sino, porque ela tem essa cara aqui, também no português, conhecida como a curva normal. Qual é a outra característica importante que você tem que lembrar? Ela é simétrica, e não confundir com a distribuição simétrica, mas ela é simétrica ao redor da média. E aí, você novamente, olhando para a imagem, você vai ver que sim, eu tenho a média, que é essa linha aqui, ou é esse mizinho, vamos mudar a cor da caneta aqui, esse mi aqui é a representação da média, então ela tem exatamente o mesmo tamanho de um lado e de outro. E ela é utilizada para a gente calcular as probabilidades de um evento. E aí, começa a fazer tudo sentido, seja o discurso do meu tio, seja os discursos do livro do Taleb, e seja os investimentos, as aplicações, e qualquer coisa que você vai fazer na tua vida. Por quê? Por quê? E aí, você vai ter que prestar atenção numa coisa, tudo que está ao redor da média, a gente pode falar que é medíocre. A gente tem uma sensação de quando você falar fulano é medíocre, de que ele é uma pessoa desprezível, na verdade não, ele é uma pessoa mediana. E se você for ver, a maioria das pessoas é mediana. Porque se você for pegar a capacidade de execução das pessoas, a maioria não está na média, porque é justamente esse o princípio da distribuição normal. E de onde vem a distribuição normal? A discussão sobre essa normalidade, a discussão sobre toda essa teoria, vem também de uma outra coisa que a gente chama na estatística, que é o teorema do limite central. E o teorema do limite central, ele fala que as médias de variáveis aleatórias, independentes e etc., elas tendem, independentemente da distribuição na qual elas foram medidas, ela tende à normalidade. Então, ela tende a ter esse formato aqui. Então, o que isso significa? Se você olhar ali para a janela agora, e você medir a quantidade de passarinhos que passam por hora na frente da janela, a quantidade de carro na rua, a quantidade de pessoa na rua, e você for plotar uma distribuição, uma frequência desse acontecimento, quanto mais dados você amostrar, mais aquela ocorrência dos eventos vai se parecer com essa curva que está aqui na tela. E aí você começa a tirar conclusões em cima disso. Primeiro ponto. Bem, se a maioria das coisas está dentro da média, ou ao redor da média, o que eu preciso me atentar, então? Ao primeiro ponto, que é... Está vendo esse cara aqui, o sigma? Eu já falei em vídeos anteriores que esse sigma aqui, ele é o desvio padrão. E aí, o desvio padrão na área de investimentos, ele é o quê? Ele é o risco. Existem várias teorias e explicações do porquê que isso é efetivo. E o que você precisa saber? Dado que você mediu alguma coisa, você tem a média, você sabe que entre um desvio, mais ou menos, então, menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, que é justamente essa região aqui, você tem a chance, ou você vai encontrar cerca de 68,3% das observações. Ou seja, se a média de passarinhos que passa na tua janela por hora é 100, e o seu desvio padrão é 20, por exemplo, então significa que, mais ou menos, 68,3% das vezes vão passar na tua janela e você passa qualquer número entre 80 e 120 passarinhos, porque é a média menos um desvio padrão, então o desvio padrão era 20, 80, e a média mais um desvio padrão, 120. Então, em uma hora, entre 80 e 120 passarinhos vão passar na tua janela, ou carro na rua, ou pessoas e etc. Se você ampliar esse horizonte, você vai, por exemplo, para a casa dos dois desvios padrão. E aí, quando você chega nos dois desvios, mais ou menos os dois desvios, você vai ver que cerca de 95% das suas observações estão entre a média e dois desvios. Então, voltando ao exemplo lá do passarinho, se eu tinha 100 como média e o desvio padrão era 20, eu vou ter 95% das observações entre 60 e 140. Ou seja, apenas 4,6% das vezes, apenas 4,6% das vezes, eu tenho um número de passarinhos que é maior que 140 ou menor do que 60. E ainda, se você quiser ser um pouco mais radical, eu vou ter cerca só de 2,3% das vezes que os passarinhos são maior, o número de passarinhos é maior do que 140. E aí, começa a fazer todo sentido a vida para você. Primeiro, se você é um trader e você está observando alguma medida, por que você não começa a aplicar isso daqui para o seu trading? Lembra um vídeo que eu fiz lá atrás que significa como operar com volatilidade? Ele explorava esse conceito aqui. E isso também se aplica na sua vida. Tudo o que a gente faz. A maioria das pessoas, ou seja, independentemente se você é um bom engenheiro, que no meu caso eu sou engenheiro, se você é um bom pedreiro, ou se você é um bom carpinteiro, 95% das pessoas, elas vão estar entre o que seria a média de um bom carpinteiro e mais ou menos 2 mil padrões. Então, se você quiser ser um carpinteiro excepcional, você tem que se posicionar. E aí é aquela conversa lá que eu tive com o meu tio, aqui nessa faixa. Nessa faixa aqui estão os caras que passam em vestibular, que passam em concurso público, que são ricos, que são bem-sucedidos. E assim é a vida. Assim é a vida. E aí, quando você começa a ter a clareza de que a sua vida é de alguma forma quantizável, não significa que você vai perder sua humanidade nem que se tornar um robô, mas você começa a olhar as coisas de uma forma diferente. E aí, quando você começa a olhar essas coisas de uma forma diferente, você fala, cara, eu posso fazer tudo diferente. Porque ao invés de me posicionar como um medíocre, como uma pessoa na média, eu vou me esforçar para eu estar aqui, no lado banda curva. E muitos desvios padrões, além daquele evento que eu estou querendo fazer. Então, não só para o trading, que é o exemplo que eu dei, mas na sua vida, aplique esse conceito. Pegue aquilo que você faz e faz com esmero. Pense que você tem que se aproximar ali, na cauda da curva. Você tem que estar aqui, não importa aquilo que você faz, porque a concorrência é menor. Você vai ter muito mais chance de fazer qualquer outra coisa. E aí, antes que esse vídeo vire um vídeo de autoajuda, mas eu estou dando esses exemplos extremamente práticos, e é isso que eu sempre falo aqui no Outro Pokém Market, pessoal. Por isso que eu peço, compartilhe o canal, curta, divida com seus amigos. Eu quero mostrar as coisas para vocês de uma forma prática. A gente assume, é parte da premissa, de que a vida gira ao redor da distribuição normal. Por quê? Porque a maioria das observações, ela está dessa forma que eu descrevi. Porém, nos livros desse cara aqui, do Taleb, onde ele, por exemplo, aborda o cisne negro, o cisne negro, o cisne negro, ele é um evento raro e imprevisível, que provavelmente ele não foi medido quando todas as contas dos traders, dos analistas, dos economistas, são baseadas na distribuição normal. Então, vai acontecer algum dia uma observação que você, teoricamente, não estaria prevendo por causa desse seu modelo. e aí você fala, poxa, como é que eu me protejo disso? Você se protege disso sabendo que, um, você não consegue prever um cisne negro. Então, se você fica vendo aí na mídia, né, ai, nossa, os cisnes negros de 2020. Cara, se eu soubesse o cisne negro de 2020, um, ele não seria mais um cisne negro, porque ele é justamente imprevisível, e dois, eu ficaria milionário, porque eu tomaria alguma ação preventiva para ganhar muito dinheiro com aquilo. Então, o que você pode fazer? Tomar uma ação defensiva contra um cisne negro. Então, se você tem um investimento, tem ali sempre um plano de compras recorrentes para você amortizar os períodos de extrema baixa do mercado. Se você trabalha 100%, dependendo de uma renda, se você é um assalariado, se proteja de um eventual cisne negro de um tempo sem emprego, montando uma reserva aí de salário de 6, 12 meses, que é o tempo que você poderia aguentar sem um trabalho até as coisas voltarem à normalidade. Justamente por isso que a gente fala, né, volta à normalidade. Por isso que a gente chama de distribuição normal. Então, fique atento a esses eventos improváveis. Recomendo muito a leitura dos quatro livros do Taleb, assim, a sua cabeça explode, o seu jeito de ver as coisas muda completamente e volta. Olha os seus trades, olha as suas estratégias, olha o jeito que você está se comportando na sua vida fora dos investimentos. O quanto você está se esforçando para ser aqui, ó, esse cara que vai estar do lado de cá da curva. Porque é aqui que a mágica acontece. E aí, não se preocupa, porque a maioria está aqui. Então, se você se esforçar para chegar aqui, você só precisa disso para ser bem-sucedido no trading, na carreira, no casamento, nos seus relacionamentos, naquilo que você quiser. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe o like, compartilhe o canal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho